Olá pessoal, boa noite. Estou aguardando alguém entrar aqui para poder começar a nossa live, né? Nossa live em prol da Ivanice Isabel. Boa noite, Neia. Tudo bem? Vamos esperar mais alguém entrar. Oi, boa noite. Espero que vocês gostem do trabalho que eu vou realizar hoje, né? Vai fugir um pouquinho do tema da live, porque a live trabalha bastante com artesanato, né? As pessoas que fazem as lives aqui para ajudar a Isabel, trabalham a Ivanice, né? A Ivanice e a Isabel trabalham mais com artesanatos. Eu já trabalho mais com tela, né? Com quadra, um trabalho mais diferenciado, né? Mas eu incluo também no trabalho de artesão, porque também eu já trabalhei com artesanato muito tempo. E hoje, agora, ultimamente eu tenho trabalhado mais com tela, né? Mas gosto de fazer também artesanato, gosto de fazer madeira, tecido. Mas hoje eu quero que vocês conheçam um pouquinho do meu trabalho em tela. Já tem oito pessoas na sala. Boa noite, boa noite, boa noite, Solange. Boa noite, Rio Thelma. A Nisse também diz que ama e pinta telas. Então, o meu trabalho, ele é feito uma técnica mista. Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho para vocês, tá bom? É uma técnica mista. Eu faço uma base em acrílico, porque eu gosto de trabalhar assim, em cima do trabalho seco. Eu não gosto de trabalhar em cima do molhado. Eu já fiz pintura alaprima, trabalhei muito tempo com alaprima. Mas hoje, eu gosto mais de trabalhar com fazer uma base, deixar secar e depois entrar com acabamento em cima. Eu acho que o trabalho, ele fica mais vistoso. Ele fica mais vistoso, né? E eu vou pintar hoje para vocês, eu vou pintar papolas, né? Eu gosto bastante de... Eu sou conhecida na arte por pintar flores, trabalhar com floral. Pinto muito rosas, tulipas, antúrios, girassóis. Mas hoje eu vou pintar papolas, eu gosto muito, né? Vai ser uma tela numa medida 30 por 60, uma telinha comprida, né? Que depois, não sei se o Marco já entrou, se o Marco vai entrar nessa live. Que se quiser fazer um leilão da tela, tudo bem também. Pode fazer o leilão e aí eu despacho, né? Eu despacho a tela para quem der o lance melhor, o lance mais alto, ganha, né? Eu despacho a tela. E eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Eu vou dar início aqui ao trabalho, tá? O meu marido vai filmar para mim, o Celso Castro. Ele também é artista plástico, né? Ele também pinta. Ele trabalha mais com casaril. E ele que vai fazer a filmagem aqui para mim. E eu quero agradecer, agradecer ao Marcos, né? Ao Marcos Venturelli por ter deixado eu participar dessa live junto com vocês. Em prol da Ivanice Isabel. Eu espero que dê tudo certo para ela. E o que precisar de mim, se precisar novamente, que faça alguma live, que faça alguma coisa para ajudar. Eu estou aqui à disposição, tá? Para o que der e vier. E espero que vocês gostem do trabalho que eu vou apresentar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu estou com uma tela em branco, aonde eu vou esboçar as papolas, tá? Eu estou fazendo um desenho com tinta acrílica. Ela mais aguadinha. Eu já vou montando o desenho na tela. Tá pegando a tela toda? Márcia Regina, boa noite. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Helena Toscano. Helena Toscano. Dolores. Boa noite. Boa noite, Dolores. Luiz Poletti, boa noite. Boa noite, Poletti. Ângela. Ângela. Ângela Maria, recente. Boa noite. Boa noite, Ângela. Ílvia. Oliveira. Rosilene. Rosilene. Boa noite, Rosilene. Arlete Lima está assistindo. Olá, Arlete. Boa noite. Tem a Mílvia também. Mílvia. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Vale naves. Aqui nós já temos o desenho pronto, tá? Das papulas. Vera Loures. Olá, Vera. Boa noite. Joanice. Joanice. Então, essas papulas, eu vou fazer elas brancas e amarelas, tá? Então, eu começo com uma base acrílica. Eu trabalho com tinta acrílica primeiro, na primeira fase. Por quê? Porque eu quero que essa base seque. Tudo bem, Marcos? Olá, Marcos. Boa noite, Marcos. Eu quero que essa base seque pra eu entrar com óleo em cima dela. Então, é uma técnica mista. Base acrílica, acabamento a óleo. Marcos, a Regina. Tudo bom? Então, eu começo aqui. Então, eu trabalho com essa tinta aqui. Deixa eu mostrar pra vocês qual é a tinta acrílica que eu tô usando. Eu trabalho com essa tinta acrílica aqui, acrílica fosca, tá? Então, pode ser assim como pode ser a de bisnaca também. Eu gosto assim porque ela é mais diluída. Então, me dá mais facilidade pra fazer o preenchimento da tela toda. Com mais agilidade e mais rapidez também, tá? Então, vamos começar por uma tulipa branca. Papoula. Tulipa. Olha, eu tô com a tulipa na cabeça. Com a papoula branca. Primeiro, eu vou definir o centro da tulipa. Presta atenção, Milvia. Tá vendo? Vai começar a pintar papoula, então, hein? Veja só. Aí, eu já defino o miolinho dela aqui. O centro dela. Tá? Tudo no acrílico, tá? Johnny. Oi, Johnny. Boa noite. Boa noite, Johnny. Depois, eu faço... Isso, eu usei o amarelo e usei o laranja. Depois, eu faço uma mistura de azul hortência e um pouco de alizarim, de carmim. Não se esqueça que essa tinta é acrílica, tá? Eu faço um tom lilás bem clarinho. E venho preenchendo. A parte de fora da minha papoula. Como eu já falei, né? Agora, acho que o Marcos tá aí presente. A hora que eu falei, acho que ele não estava. Se quiserem fazer o leilão dessa tela, pode ser feito, tá? Aí, eu envio pra quem ganhar. É uma medida que dá pra eu mandar pelo correio, tranquilamente. Aí, a pessoa paga o frete. É uma tela que não pesa muito, tá? Uma tela 30 por 60, compridinha. É um tamanho bom pra colocar aqui. Sabe aquele cantinho especial que você tem? Estreitinho. E esse dinheiro do leilão será revertido em prova Ivanice e Isabel. Então, essa aqui vai ser a branca. Quando eu faço a flor branca, eu sempre uso o fundo de base, eu uso esse tom. Um tom mais frio, que é a parte da sombra. Vai dar profundidade no trabalho, tá? A amarela. Eu venho preenchendo toda com amarelo. Um amarelo mais claro. O Marcos tá querendo fazer uma coisa diferente com essa tela. Pode fazer, Marcos. O que você quer fazer? Tá permitido. Pode fazer. Você manda, Marcos. Eu também tô querendo fazer uma coisa diferente, viu Marcos? Com essa tela aqui. Eu tenho outra tela aqui, do tamanho dessa. Mesmo tamanho. Que é uma borrosa vermelha e branca. Vou pedir pro Celso mostrar ali pra vocês. Até puxar um pouquinho aqui, ó. O cavalete. Vocês tão vendo aquela ali? Então, ela pode fazer um composê com essa aqui. Pode fazer um composê. Aconteceu um pequeno acidente aqui, mas já tá resolvido. O Marcos quer fazer uma rifa. Uma rifa. Pode mostrar aqui, Chichão. Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mariana. Nossa, caiu água aqui. Não dá pra trabalhar. Irinilda. E aí, Marcos? Vai fazer a rifa ou vai ser... Lucimar. Lucimar. Boa noite, Lucimar. Irinilda. Irinilda, boa noite. A amarela, eu costumo sobre... Sombrear com um pouco de laranja e carmine. Passo amarelo na base, né? Depois eu venho fazendo as sombras de laranja e carmine. Tá? Deixa eu escorregar aqui. Solange Puccini. Boa noite, Solange. Boa noite, Solange. Marcos. É boa, Marcos. Sem números, tá bom. Dois números a R$15, tá bom. Ficou bom pra todo mundo. Perfeito, Marcos. Isso aí. Manda bala. Então, vamos fazer rifa? É. Aqui a gente tem um botão. Um botão da... Da... Papola. É, Mariana, é tinta acrílica, sim. Todo esse fundo que ela tá fazendo... Todo esse fundo que eu tô fazendo, a base é em acrílico. Tá? Mariana Castro. Marina? Mariana Castro. Viu, Mariana? Viu, Mariana? Toda essa base é em acrílico e depois eu vou ir com o óleo no acabamento. Todo esse fundo. Tá zoando. Obrigado. Antônia Pires, que delícia te ver pintar. Obrigada, Antônia. A Mariana nunca usou tinta acrílica sobre tela. Ela vai tentar. Você vai gostar, viu? Viu, Mariana? Você vai gostar. Porque seca, essa base vai ficar seca e quando eu entro com óleo, eu consigo um efeito maior no quadro, porque a tela já tá seca. Eu consigo um efeito maior de luz, de sombra, porque essa base já secou. A Helena tá perguntando se podemos usar tinta acrílica também no acabamento. Sim, aí você faz a tela toda em acrílico. Você pode fazer. O mesmo trabalho que eu tô fazendo aqui, você faz todo em acrílico. E quando eu entrar com óleo, o que eu fizer em óleo, você continua fazendo em acrílico. Tinta acrílico. Tinta acrílico. e agora se em volta eu vim fazendo umas manchas eu venho pegando um pouco do azul hortência do carminho um pouquinho do branco e venho mesclando fazendo umas mescas aqui ó para tirar o fundo branco da tela a imagem tá boa meninas ninguém falou meninas e meninos hoje nós temos meninas e meninos na sala a imagem tá boa o som tá vendo eu venho misturando venho fundindo um tom com o outro venho mesclando para ficar uma coisa bem uniforme ó não me preocupo muito em ficar circulando a flor entendeu vou mesclando arlete o mesmo método que eu uso aqui para fazer a tela eu uso para pintar a madeira e para pintar o tecido no tecido também tá uso a mesma técnica no tecido também faço assim faço a base toda a base do tecido deixa secar depois que seca eu venho fazendo novamente em cima no tecido também eu trabalho desse jeito porque a tinta de tecido ela tem pouco pigmento é transparente ela tem pouco pigmento ela tem tanto pigmento como tem a tinta acrílica tinta óleo então eu faço uma base deixo secar depois eu volto novamente a pintura ela fica mais mais real né quando seca ela não some ela fica mais presente e tem uma base embaixo o pessoal tá achando que tá ótima a imagem sofre que bom obrigado viu agora aqui eu vou começar a formar as folhas ó agora eu venho com o verde o verde vessi e o carmin tá um tom mais escuro ó Elisandra boa noite boa noite boa noite Elisandra a parte de baixo sempre mais escura para dar mais profundidade e a parte de cima sempre mais clara tá o marco tá falando que ele que ensinou você pintar é eu aprendi com marcos viu marcos é um excelente professor marcos marcos você tá de parabéns tá por tudo isso que você fez sabe todo esse trabalho aí das lives e para poder ajudar a Ipanice parabéns viu é um trabalho muito bem elaborado e a gente fica feliz porque ela tá conseguindo né ela tá conseguindo fazer o tratamento dela isso aí é muito importante com a ajuda de todos tá vendo essa parte aqui sempre eu deixo mais escura e aqui tem umas folhas aqui na parte de cima ó tem duas folhas aqui então o pé da folha mais escuro e a parte de cima da folha eu deixo um pouco mais claro eu misturei o amarelo ocre o azul hortência e um pouquinho do verde veci eu fiz um tom um pouquinho mais claro e para fazer a parte de cima eu já sei que aqui eu vou ter duas folhas e aqui na parte de baixo a mesma coisa ó e a ponta da folha deixo mais clara e o pezinho da folha mais escuro e 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 Sou um touro de Recife Oi, Maria Santos Seja bem-vinda Seja bem-vinda Eu sei que aqui eu vou ter três folhas Aqui eu tenho mais duas folhas Eu tenho a flor branca, a flor amarela Aqui eu tenho uma flor virada Aqui eu tenho outro botão Branco Então o meu quadro aqui, as flores já estão definidas Eu já fiz uma base Defini tudo Tudo no acrílico Agora essa parte de cima Eu gosto que fique mais claro A gente lava o pincel na água Tira o excesso da tinta Agora a gente vem clareando mais a parte de cima Continuo com o azul claro, o azul hortência Um pouquinho do verde, o ocre E venho A Marco já falou que está pronto Só assinar Tá pronto, né Marco Tá vendo? Já venho deixando mais claro Mais azul Nádia Nádia entrou Nádia ali Bordado líquido Oi Nádia Eu linda Boa noite É, só não pode esquecer Tudo que está sendo feito é acrílico, gente Isso Não esqueça que é tudo em acrílico É, só não é de mãos de ouro Não é de carne mesmo Hã? Só não foi que é mãos de ouro Não é de carne mesmo É mão de carne mesmo Érica Magalhães Boa noite, Érica Boa noite, Érica Às vezes eu esqueço de dar boa noite, viu gente Porque eu fico tão entretida aqui na tela O marido fala e eu esqueço Então eu estou com a minha base pronta Toda a base da minha tela Agora eu vou secar Vou deixar secar um pouquinho mais Quando eu tenho pressa que seque O que eu faço? Eu agilizo com o secador de cabelo mesmo Salvador da pátria É, nosso salvador da pátria Que é o secador de cabelo Pra secar Como de muitos artesões, né A maioria dos artesões Eu uso o soprador, né Como eu não sou artesã Eu vou usar o secador de cabelo A Érica é... Fala zoca a sua Obrigada, Érica Carteirinha ainda, hein Carteirinha Cleusa Quem? Cleusa Cleusa Boa noite Boa noite, Cleusa Gente, eu vou dar uma ligadinha aqui No secador de cabelo Mas é rapidinho, tá Boa noite, cara Boa noite, cara Prontinho Gislaine Boa noite, Gislaine Agora aqui, ó Essa palheta É a palheta com a tinta acrílica Aí eu dispenso ela agora E pego a palheta com tinta óleo Os mesmos tons que eu usei do acrílico Eu vou usar no do óleo Tá Aqui eu tenho um médium Que eu trabalho, tá Que é metade secante cobalto E metade óleo de linhaça É um médium que eu preparo Pra poder trabalhar com óleo Eu tenho já os meus pincéis especiais Que eu trabalho Que eu gosto Tá Mas você pode trabalhar com qualquer pincel O meu pincel Sempre eu trabalho com pincéis macios, tá Ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu trabalho com pincel macio Trabalho com esses pincéis aqui, ó Você pode trabalhar com qualquer linha de pincel Que seja de cerda macia, tá Tem o da Condor também O meu não é da Condor O meu é Royale O meu é uma marca Que vem lá da Colômbia Mas vocês podem trabalhar com pincéis da Condor Também um pincel de cerda macia Como este daqui Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Que eu tenho um aqui Com esse aqui, ó Esse é da Condor É uma cerda macia também Qual a referência? Esse aqui da Condor Eu não sei a referência dele Que já apagou, viu gente Vou ficar devendo pra vocês isso aqui Mas o Marcos que tá aí O Marcos deve saber a referência desse pincel aqui Se você souber aí, Marcos Fala aí pra elas O Johnny também deve saber a referência Eu apagou Como eu quase não uso da Condor Eu uso esses daqui Que eu já acostumei, né E eu tenho parceria, né Com essa empresa Então eu não uso esse daqui Mas ele também dá pra trabalhar Tá Tem um outro aqui Deixa eu ver se tem Não tem também, já apagou Mas acho que é um 4-1, né Se ele sente quando ele tem um Esse macio Então Agora vamos continuar Agora, ó Você vê? Minha tela tá sequinha É isso que eu quero Eu quero ela seca Pra eu entrar com o acabamento do óleo Então antes de começar O que eu faço? Eu dou uma hidratada Na tela Eu hidrato a tela Com? Com um pouco Com óleo de linhaça Aquele médium que eu preparei Que é metade óleo de linhaça Metade secante cobalto Vira um médium Esse médium Eu vou dar uma hidratada Na minha tela Antes de começar a trabalhar Eu vou pegar Um pincel limpo Eu molho no médium E venho hidratando a tela Hidratando a tinta, né É a tinta que eu tô hidratando Aqui, ó Essa tinta aqui é a base de água Mas eu passo uma camada De óleo em cima Com secante Que vai me dar mais agilidade Pra correr com o pincel Pra trabalhar com o pincel O pincel desliza com mais facilidade Eu fazendo essa hidratação Obrigado, Erika Yolane Caron Boa noite Você está assistindo, meu bem Ó, eu só não posso deixar escorrer, tá Eu tenho que espalhar bem Deixar bem esticadinho Bem uniforme Sempre tirou o excesso Se eu quiser trabalhar Essa tela toda Aí você vai me perguntar Mas eu posso fazer ela toda No óleo se eu quiser Pode também Você vai usar esse mesmo médium E vai usar a tinta óleo Você vai fazer essa base Como nesse médium tem o secante de cobalto Vai agilizar a secagem Tá Aí você faz essa base Aí no outro dia Você já pode entrar trabalhando em cima Porque já secou Porque o secante Ajuda a secar o óleo mais rápido Aí você consegue também Mas como eu tenho pressa aqui Que eu estou fazendo uma live Pra vocês Então o que que eu faço? Eu faço a base em acrílico Mas gente Eu já acostumei tanto Fazer a base em acrílico Que Mesmo trabalhando pra mim Eu já faço tudo em acrílico Não faço mais base no óleo não A Yolane A Yolane Caron tem telas suas Na casa dela Ó Como é que ela chama? Yolane Caron Yolane? Isso Obrigado pelo Por gostar do meu trabalho De ter meu trabalho aí na sua casa Fazendo a decoração da sua casa Yolane Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo O mesmo A mesma coisa que eu fiz com acrílico Eu vou fazer Vou repetir no óleo Suzana Corte Só que eu não preciso Boa noite Suzana Boa noite Suzana Eu não preciso me preocupar De colocar muita tinta Pra tampar o fundo branco da tela Por quê? Porque eu já fiz essa base Então eu já tampei todo o fundo branco da tela Então agora fica muito mais fácil De eu trabalhar Aí eu pego o azul hortência Um pouco do alisarim E o branco Eu vou fazer uma misturinha um pouco mais clara Que esse tom aqui Que esse tom que eu fiz Um tom um pouco mais claro Por quê? Porque agora eu vou começar Da forma da minha flor Que eu fiz uma base Né? Ó Um pouco mais claro Tá vendo? Um pouco mais claro Um pouco mais claro Um pouco mais claro Todo mundo quietinho Todo mundo tá concentrado Tá vendo que eu não me preocupo Em manchar ela toda Só alguns lugares Deixando transparecer Um pouco aquela cor mais escura Que eu pus embaixo A mesma coisa na amarela 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 Mari Gonçalves Boa noite, Ludmila Boa noite, Mari Aqui, ó Esta está por cima dessa daqui Então o que eu faço? Eu sobressaio mais a sombra aqui, ó Eu deixo mais escuro Pra ela vir mais pra frente E essa ficar mais atrás Aí a Yolanda perguntou se você pinta com a mão esquerda Sim, sou canhota Aí o luxo, aí o luxo Sou canhota Tá? 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 Toda essa fase é a óleo, viu gente? Essa segunda fase aqui já é óleo, tá? Meu trabalho praticamente se resume em três fases A base acrílica Essa segunda base é óleo Que eu já vou trabalhando mais sombra E os pontos onde eu quero mais claro de luzes E depois a parte final Que é a parte maior de luz Aí eu trabalho com mais tinta Com mais tinta Com pincel mais encorpado de tinta Aqui vocês podem ver que eu tô trabalhando com pouca tinta ainda Não tô trabalhando com muito excesso de tinta Tá? Senão eu não consigo dar o efeito na última base Que se eu pôr muita tinta aqui agora Quando eu vier com ponto maior de luz Eu não consigo dar efeito Por quê? Porque a tela vai tá muito molhada Tá? Então aqui ainda é uma tinta magra Não é gorda É uma tinta fit Isso, uma tinta fit Então fechou mesmo, Marcos? Vai ser rifa mesmo? Isso, uma tinta fit Isso, uma tinta fit A Mária tá perguntando se o fundo foi feito acrílico Sim, o fundo foi feito acrílico Essa base é acrílica Agora que eu tô trabalhando com óleo Agora que eu tô trabalhando com óleo Vou deixar um pouco mais clara agora a parte de cima Com mais luz E aí Agora que eu tô trabalhando com óleo Agora que eu tô trabalhando com óleo E aí 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 A Helena Tá achando o show Obrigada, Helena Tá vendo? Tá vendo a folha aqui, ó Que eu tinha feito uma base escura embaixo Agora eu venho com óleo Agora eu venho com óleo Com o óleo com verde Bessi E o vermelho óxido Transparente Que é uma cor da Acrilex E eu faço aqui Retoco de novo a base aqui Mais escura Aí começa a dar volume É É É O começo da volume Então essa tela vai para a rifa, meu, gente. Sai em contato com o Marcos. A Inês Silveira chegou. Boa noite. Boa noite, Inês. Boa noite. 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 sem branco. Eu tô fazendo as cores, né? Agora eu tô batendo o branco com o amarelo. Pra ficar um amarelo mais clarinho. E agora eu tô batendo o branco. E a luminosidade da folha é o azul hortência e o amarelo ocre. E essas são as luminosidades das folhas. Então, aqui na minha palheta, então, eu tenho... Tá aparecendo a palheta? Eu tenho o branco, que eu misturei com um pouquinho de ocre, pra fazer a branca. Tenho o amarelo com o branco, o tom mais claro, pra fazer a luz da amarela, tá? E o ocre com azul hortência, eu faço a luminosidade das folhas. Então, vamos começar pela branca. Quem chegou? Tereza Cristina? Olá, Tereza! Esse violinho dela aqui, esse centro, eu gosto que ele fique um pouquinho mais rosado. Então, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho do laranja e misturo naquele branco que eu fiz pra dar luz. E venho fazendo mais rosadinho, ó. A Mari tá adorando. A pintura é muito leve. Aí, com o branco... Obrigado, Mari. Eu venho fazendo a parte mais clara da flor. Agora, eu trabalho com bastante tinta. E aí, com o branco... E aí, com o branco... E aí, com o branco... Eu faço o branco muito tempo. E aí, com o branco... A Anete está valorizando você, pela perfeição. É a Anete Lima. É? Obrigada, Anete. Como disse o Marcos, né, esse quadro vai ser rifado, eu não sei como é que é o processo, como que ele faz, né, provavelmente eu tenho que terminar a tela e depois mandar pra ele, aí ele vai fazer uma rifa, tá, aqueles que tiverem interessado, entrem em contato com o Marcos. Marcão sumiu. Marcão sumiu, né? A amarela da mesma forma. A amarela da mesma forma. Eugênia Cruz, boa noite. Boa noite, Eugênia. Eugênia Cruz, boa noite. A live vai ficar aí, acho que na página, né, depois aquele que quiser acompanhar. Passo a passo, quiser fazer uma tela junto comigo, no passo a passo aí, pode acompanhar pela live, né, vai ficar salvo aí no grupo. Ana Silva, tá ficando maravilhoso. E aí, Eugênia, mãos abençoadas. Quantas pessoas estão indo, né? Sintiva a pesquisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapidamente. Vamos lá. 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 Oi, Lenice. Isso aí é tempo, né? A experiência é tudo. É tudo é treino, né? Fazer, 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 fazer e automaticamente a mão vai ficando mais leve. A Mari Gonçalves está perguntando onde vocês são. São Paulo. São Paulo? São Paulo? São Paulo? Eu tenho minha página, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem entrar. Ateliê de arte, tá? Ateliê de arte Ludmila Araújo. Lá vocês vão ver todos os meus trabalhos. Tem várias lives na minha página. Eu também tenho no YouTube, tá? No YouTube eu tenho todas as lives que eu faço, que eu dou salva. Vocês podem entrar lá e trabalhar junto comigo, os meus quadros. Patrícia Sá, boa noite. Mas entrem lá, gente. Boa noite, Patrícia. Entrem lá e curtam a minha página. Ateliê de arte Ludmila Araújo. Lua Leote. Tá assistindo. E os cachorrinhos, Lu, como é que tá? Você arrumou um cachorrinho e deu um pro Marcos? A alegria da mãe do Marcos? Romy. 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 Boa noite. Boa noite, Romy. Lú. Romy. E ele disse, ele disse, esse aí não... Essa forma de rosa não é. É... É papula. A Lua falou que está com sono. Vocês estão bem? Lua. Lua, Leote. Está com sono? A gente está bem, graças a Deus, Lua. O cachorrinho não deixa você dormir, né? A Patrícia sabe hoje, encontrou com a gente na praça. É? Atrás, bons tempos. Bons tempos de praça. Quem viu, viu. Janice tem cantada. Tanta beleza. Obrigada, Janice. Depois é só comprar os números na rifa e esperar a premiação. Sorteio. E ele vai com uma moldurinha, viu, gente, na rifa. Ele não vai só a tela, não, viu. Vou pôr a moldura. Vai a tela completa para a rifa. O Marcos não está aí? Sumiu, né? Viu, Marcos? Depois eu vou mandar a tela completa, com... moldura. Tudo bonitinho. Depois você me fala como que eu faço para poder mandar essa tela para você. Como é que é feita a rifa. Eu não tenho nem noção. Percebendo? Eu estou trabalhando a luz da folha. Estou trabalhando com a azul hortência e o ocre. E vou formando a folha. Patrícia, bons tempos, né, Ludmila? Saudade de revista. É. As aulas. Bons tempos. Tempo da Brilhantina. Estanislava Zliski. Boa noite. 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 A Patrícia falou. Só nas pinceladas você já sabe que a assinatura é sua. É. Todo mundo fala isso, Patrícia. Só nas pinceladas você já sabe que o quadro é meu. A Manu Ates está achando maravilhosa essa pintura. A Manu Ates. Obrigada, Manu. Obrigada, Manu. Obrigada, Manu. Obrigada, Manu. Esse aqui é um pincel chanfrado, né? É um pincel, mas essa aqui é uma marca que eu uso, é um pincel da Royal, da Royale. Eu trabalho com esses pincéis já há muito tempo. É uma empresa lá da Colômbia, mas tem um representante no Peru, que eu trabalho pra eles, eu represento esse pincel pra eles lá no Peru, né? Uma vez por ano eu vou pra lá, pra poder trabalhar na feira com eles, fazer a demonstração do pincel. E eu gosto muito desse pincel pra trabalhar, fazer florais. E quem quiser também... Me apaixonei, tá? Se eu vende. Por esses pincéis, mas se alguém tiver interessado, quiser falar comigo em box, eu vendo deles também, né? Mas depois me manda mensagem em particular. Que aqui eu não posso vender nada, aqui é da tudo, é pra Ivanissa e Isabel. Raquel Santana entrou. Olá, Raquel! Agora a gente vai fazer o miolinho da papoula. A parte de baixo eu faço verde, ver se com vermelho o óxido, a parte mais escura. E a parte mais clara eu faço um pouquinho de azul com o amarelo, eu faço um verdinho clarinho. É, o Marcos chegou! Ê, Marcos! A Patrícia perguntou se você vende. Ela vende. Vende o quê? A tela? A tela já vai ser a opção. Sim, eu vendo, mas aí tem que falar comigo em box. Eu vou falar com você depois. E aí, Marcos, vai ser rifa mesmo? Como que funciona? Esclarece aí pro povo. E aí, Marcos, Deu, Marcos? Deu, Marcos? Deu, Marcos? Deu, Marcos? Deu, Marcos? E aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Já tá quase finalizado. Deu, Marcos? Deu, Marcos? Deu, Marcos? Deu, Marcos? E Irã Silva está assistindo também. Marcos? 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 Obrigado. Aí, você vem com a luz maior. O branco. Aí, você põe o ponto de luz. Você fez a sombra, agora você põe o ponto de luz. E aí, você põe o ponto de luz. Agora, é só assinar. E está pronto o trabalho. Espero que vocês tenham gostado, né? E assinar e põe o braço. E aí, o Marcos vê como é que vai ser feito. E aí, você põe o braço. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do trabalho. Aí, o Marcos falou agora que vai fazer a rifa, né? Vai fazer uma rifa. Viu, Marcos? Você não estava presente, mas eu vou falar agora. Esse quadro vai com moldura, tá? Eu vou colocar uma moldura nele. Ele vai ser rifado com a moldura. Vai ser... vai prontinho. Ele não vai só a tela, não. E com uma dedicatória da artista atrás, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar a Ivanice, tá? Que tenha dado algum retorno pra ela. Mas eu acho que sim, né? E se precisar de mim de novo, eu estou às ordens, viu, Marcos? Um beijo a todos e uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, hein? Obrigado, Ivanice. Esse trabalho é pra você, viu? Obrigado, Marcos. Obrigado por ter... Colocado eu pra fazer essa live aí maravilhosa. Pra ajudar vocês. Foi com o maior prazer do mundo que eu fiz isso, tá? E quem ganhar, eu espero que goste. Imagina, Ivanice. Você merece mais ainda. Deus é bom pra todo mundo. Deus abençoe a todos vocês, tá? Obrigado, Lua Leote. Obrigado a todos. A todos que assistiram. Um beijo grande pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.